Olá pessoal, aqui é José Luiz, você está no canal Bicicleta no Caminho Vídeo de hoje é a pedido de um inscrito, o Júlio Costa Que pediu mais detalhes sobre o meu pedal Crank Brother Egg Bita Então, é isso aí Julião Promessa é dívida, então bora para o vídeo Se for novo por aqui, peço que já se inscreva em nosso canal Ative o sininho de notificação Deixa seu like para dar aquela força motivacional Para que continuemos compartilhando experiência com vocês Bom pessoal, seguinte Atualmente eu uso este Que é o Egg Bita Nem sei se a pronúncia está correta Mas a tradução ao pé da letra aí é Batedor de Ovos Então eu vou tratar como Batedor de Ovos Acho que é mais fácil, né Esse mesmo é o 3, tá Já tive o primeiro meu, né Foi o 1 Enfrentei algumas dificuldades com ele, alguns defeitos Para quem tem esse daqui Eu vou deixar uma recomendação aí Para que vocês não passem o que eu passei com esse aqui Que é muito bom, tá Ele tem alguns pequenos detalhes Que diferenciam do modelo 1 para o modelo 3 Para que vocês entendam melhor as principais diferenças Eu vou mostrar em todos os sentidos Peso e, que é onde fica o pistão aqui Os rolamentos Para que vocês tenham conhecimento melhor Da diferença entre eles, tá Esse aqui é o de entrada Esse aqui é meio que Não posso nem dizer que é o intermediário, tá bom Mas acima desse Se eu não me engano o último modelo é o 11 Ele é de titânio Extremamente caro Ele custa em torno aí de R$1.300 a quase R$2.000 Depende da loja Tá Então esse aqui é o 3 Que é um modelinho bom também Tá Então é o seguinte Primeiro eu vou falar aqui Sobre o modelo 1 Batedor de Ovos 1 Que eu usei por muito tempo Alguns defeitos que eu tive com ele aí Que eu enfrentei dificuldades Foi na questão da lubrificação Esta tampa que vocês estão vendo aqui, olha É uma tampa de plástico E na hora de você abrir ele Para fazer a lubrificação É inevitável que essa tampa ela deforme, tá E gente, essa tampa também É o que mantém o pedal alinhado Ela alinha o pedal também Para não ficar com jogo Já o 3 É uma tampinha de alumínio Tá Então Esse defeito Não ocorre quando você tenta Abrir ele para fazer a lubrificação Tá Para quem tem este modelo aqui O Egg Bita é o 1 Eu recomendo Que mesmo você comprou ele novo Ou você já tenha Em sua bicicleta Eu recomendo que você vá No site AliExpress E compre Essas tampinhas Essa daqui é de titânio Tá Pelo menos é o que eles disseram, né Não sei É chinês Mas Demorou tanto, né Para chegar Que o outro O outro pé desse aqui Acabou estourando o rolamento lá dentro E não deu tempo De esse aqui chegar Porque essa tampa de plástico aqui Do outro pedal Ela estragou E eu não podia tirar Enquanto essa pecinha aqui não chegasse Porque senão Não ia ter utilidade Que o pedal ia ficar solto Aí acabei encontrando esse No Mercado Livre Comprei E inutilizei Esse daqui Tá bom? Bom Vamos As principais Diferenças E características De cada um Destes daqui Vamos começar Pelo peso Ok? Bom, turminha O modelo de entrada Do batedor de ovos aqui Olha 143 Ok? Confere aqui Agora vamos Substituir Pelo 3 141 Diferença Apenas De 2 gramas Tá? Agora eu vou abrir ele Mostrar os pistões E rolamentos Para que vocês entendam aí As principais Diferenças Internas dele Estão Compreis Bom pessoal, desse lado aqui, o batedeiro de ovos 3, modelo 3 e o modelo 1, tá? Vou mostrar aqui as principais características de cada um. Uma delas que é essa tampinha aqui que vai no fechamento do pistão e também ele faz o alinhamento dele, esse daqui é de alumínio, alumínio bem levinho, 2 gramas, conforme vocês puderam ver, já do batedor 1, ele é uma tampa de plástico, eu tive algumas dificuldades para remover ela, para fazer a lubrificação e ela danifica fácil, por isso que eu recomendei que quem tenha este modelo aqui, modelo 1, vá no AliExpress e já compra essas tampinhas, eles falam que é de titânio, né, mas no AliExpress, eu tenho lá minhas dúvidas, viu, pesei, deu 4 gramas, mais pesado do que o original, tá? Mas já é muito melhor do que essa daqui, tá bom? Então recomendo que compre, mesmo que não tenha estragado ainda, tá? Basicamente aqui, olhando assim, parece ser muito iguais, né, o que eu posso adiantar para vocês é que o rolamento do 3 é um rolamento bem melhor do que o rolamento do 1, até pelo peso, você pega assim pelo giro aqui, olha, é um rolamento bem inferior, tá? As principais características aqui, assim, que mais me chamaram atenção é que no modelo 1, o pistão, ele gira, logicamente lubrificado, né, em cima dessa bucha de plástico, aqui um plástico bem resistente, mas o pistão, ele gira em cima dessa bucha de plástico, aqui, tá? Já no modelo 3, ele tem um outro rolamento ali dentro, já não é um rolamento de plástico, é um rolamento de metal, eu vou tentar tirar uma foto para que vocês tenham uma noção melhor de como que é lá dentro, tá? Mas já é um outro rolamento, ou seja, então o 3, ele gira, o pistão gira em cima de dois rolamentos, já no 1, apenas em um rolamento. Aqui tem as buchas de vedações que vão na extremidade do pistão, tá? E eu tenho esse há muito tempo já, nem precisava ter aberto, né, abri só para fazer o vídeo, porque dava bem lubrificado, dava bom. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Se gostou não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau